Olá, meu nome é Fernando Meloni e esse é o João Gomes. Nós somos especialistas em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão e estamos aqui para falar sobre a Lei de Acesso à Informação. Este curso é uma iniciativa da Unidade Central de Recursos Humanos e é composto por 14 videoaulas que vão tratar dos seguintes temas. Os conceitos que fundamentam o direito de acesso à informação, a legislação propriamente dita e um panorama sobre como a transparência está se concretizando na prática. Nesta primeira aula do curso sobre a Lei de Acesso à Informação, apresentaremos alguns conceitos importantes para o entendimento do contexto em que foi criada a lei, discutindo a importância da transparência e do direito de acesso para a consolidação da democracia. Ao invés de apenas expor definições sobre esse tema, decidimos ir às ruas para saber o que as pessoas andam pensando sobre esse assunto. Será que o acesso à informação pública é considerado um direito? Sim, considerando que por ser órgão público, o material emitido é público. Então, todos aqueles que tiverem direito, interesse, têm direito ao documento público. A informação está de posse do Estado e essa informação, ela necessariamente deve ser pública porque ela pertence ao povo. As pessoas que estão, os agentes públicos, eles só agem em nome, eles são gestores de algo que não é deles, que é algo que é da população. Então, eles têm a obrigação de informar qualquer coisa. A informação é um direito nosso. Eu acho que as pessoas que estão atrás de uma mesa ou de um computador, eles tinham ou não têm por obrigação de dar a informação correta. Certo? Sim, qualquer pessoa. Porque o Estado, ele existe para servir o cidadão. Todo cidadão, ele é titulado à coisa pública e para exercer essa titularidade implica que ele também pode fiscalizar. Então, se eu sou proprietário de alguma coisa, eu também tenho o direito de fiscalizar isso. E para que eu fiscalize, eu preciso de informação. Não só tem o direito, como eles têm o dever de me informar. Eles têm ali por obrigação de nos orientar. Então, o Estado, ele é obrigado a informar sobre qualquer aspecto, a conceder qualquer tipo de informação que o cidadão deseje, porque, enfim, ele está agindo em nome do cidadão. Não, a partir do momento que o documento é público, ele está destinado ao público. Então, não há motivo de exigir por que daquela informação. Se é público, é público. Eu posso ir lá pedir, requerer. Como podemos observar, a opinião pública reconhece a legitimidade do direito de acesso e a natureza pública da informação que está em posse do Estado. De fato, o acesso à informação pública é um direito que assegura que qualquer pessoa possa solicitar informações produzidas ou guardadas por órgãos públicos ou entidades. Assim, o direito de acesso à informação, por um lado, é considerado um direito de todos e, por outro, é um dever que cabe ao Estado e aos agentes públicos garantir e proteger. As entrevistas também mostram um aspecto interessante que diz respeito à natureza pública da informação. Numa sociedade democrática, o Estado atua em nome dela, assim como os representantes eleitos, os servidores e demais agentes públicos. Isso significa que o Estado e os agentes públicos estão submetidos à vontade e à soberania popular. Significa também que eles não são proprietários dos bens públicos, mas apenas seus guardiões. Em suma, numa sociedade democrática e republicana, a coisa pública pertence ao povo, à sociedade. No nosso diálogo com a rua, percebemos que algumas ideias aparecem de forma recorrente. E isso acontece porque nessas falas estão implícitos alguns conceitos que nos permitem justamente entender a importância do direito de acesso à informação. Vamos ao vídeo tendo em mente as noções de democracia, participação, cidadania, transparência e controle social. Sim, a transparência é um requisito da democracia. Vendo a transparência, o cidadão, como eu havia dito, conhece melhor os seus direitos. São os direitos democráticos, são os direitos que o Estado estabelece, defende ao cidadão. Então, com a divulgação, ele vai saber melhor os seus direitos e vai saber onde se dirigir em busca de seus direitos. Sim, absolutamente. Propicia a democracia. Sem transparência, sem informação, a gente não consegue exercer democracia de fato. Você não consegue cobrar nada se você não tem informações. Tem. É preciso uma coisa estar ligada na outra, né? É preciso que todo mundo saiba o que está acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. Se não existe a transparência, não existe a honestidade. Certo? Porque se é que na própria Constituição diz que os direitos são iguais, é por aí o caminho. Sim, transparência pública tem a ver com democracia. Por quê? A democracia é justamente o direito do cidadão sendo demonstrado. E quando a gente procura um órgão público, a gente quer justamente ver se o nosso direito está sendo valorizado naquele momento. Acho que tudo tem que ser transparente para o público, até para as pessoas serem mais envolvidas na política, saber o que está acontecendo na cidade delas. A pessoa tem que saber o que ela tem direito e dever para poder exercer os direitos e deveres dela. Eu ter acesso à informação do que os servidores públicos, do que o governo está fazendo, eu acho que é extremamente justo porque é o contribuinte que financia isso, né? Então, acho que tem uma ligação direta, assim, de transparência dos órgãos públicos com a democracia, assim. É totalmente democrático ter acesso a essas informações. Cada vez mais, porque cada vez mais setores da população estão interessados. Porque tem a necessidade e tem o interesse. E com o interesse vem a sensação de cidadania de muitas pessoas que antes não eram bem atendidas. À medida que essa sensação de cidadania vai aumentando, não vai aumentando, vai se tendo mais, o próprio cidadão vai querendo mais. A riqueza e diversidade de informações que estão em posse do Estado são tão grandes e estratégicas que caso essas informações sejam mantidas em segredo, o próprio princípio da liberdade fica gravemente comprometido e, consequentemente, a democracia. Isso porque um regime democrático pressupõe uma forma de tomar decisões e de escolher representantes que se fundamenta na capacidade de todos os cidadãos participarem em pé de igualdade. Essa igualdade diz respeito não apenas ao direito de votar ou ser votado, mas ao direito de participar informado sobre as questões colocadas em jogo no processo decisório. Isto é, conhecedor de toda informação disponível e importante para a tomada de uma determinada decisão que afeta a população. A dinâmica democrática pressupõe cidadãos atentos à evolução da coisa pública, informados dos acontecimentos políticos e dos principais problemas da sociedade, capazes de escolher entre as diversas alternativas apresentadas pelos candidatos e pelas forças políticas da sociedade. Não é possível julgar os atos de um governo que opere em segredo ou participar dos assuntos públicos desprovidos de informações públicas. Democracia requer, assim, participação política, que requer, por sua vez, informação. Outra noção importante que aparece nas falas dos entrevistados é a ideia de direitos, que se vincula ao conceito de cidadania. Mas, antes de seguirmos, vale a pena definirmos cidadania. Podemos dizer que ela é o conjunto de direitos e deveres dos indivíduos no Estado soberano. Os conceitos de cidadania, democracia e direitos humanos estão intimamente ligados, uma vez que a cidadania só é constatável com o reconhecimento, a garantia e o respeito aos direitos humanos por um Estado democrático, da mesma maneira que os direitos humanos não se concretizam sem o exercício da democracia e sem a vivência da cidadania. Além disso, num Estado democrático, a legitimidade do governo depende da transparência de seus atos. Dentro desta ideia, temos o conceito de publicidade e prestação de contas. Segundo o princípio da publicidade, todos os atos da administração pública devem ser amplamente comunicados e as informações produzidas pelos órgãos públicos devem ser igualmente divulgadas e estar acessíveis à sociedade. Podemos entender a publicidade ainda como um princípio normativo que ultrapassa o âmbito privado para adenterar no espaço coletivo e, assim, socializar bens e informações. Como na democracia o poder político não se define a partir de uma perspectiva privada, mas do trato da coisa pública, a publicidade e a transparência se impõem como princípios de organização do próprio Estado e, como tal, deve o Estado democrático e seus agentes assegurar aos cidadãos o conhecimento de todos os aspectos relativos ao gerenciamento da coisa pública, atos, bens e informações. Para além da disponibilização dos dados, é fundamental compreender que a transparência tem o objetivo de garantir a prestação de conta dos atos do governo para a sociedade. É necessário que o Estado tenha abertura ao diálogo e justifique as suas ações, proporcionando, no jogo democrático, o controle e a participação social do cidadão. Numa democracia, a participação não se restringe ao processo eleitoral. É também exercida em diversos espaços e ocasiões, sejam eles institucionais, como a participação em audiências, conselhos e conferências de políticas públicas, ou não institucionais, como a participação em protestos e manifestações. Essa participação é importante nos processos de planejamento, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, propicia a integração da sociedade com o Estado e potencializa a solução de problemas e o alcance de resultados com maior efetividade. Ademais, o controle social complementa as ações de controle interno do Estado, contribuindo para o funcionamento da democracia. Nessa aula, passamos rapidamente por diversas noções que serão basilares para o desenvolvimento das próximas aulas do curso, como os conceitos de direito de acesso, informação pública, democracia, participação política, cidadania, transparência e controle social. Esperamos que você tenha se interessado pelo tema e que possamos contar com a sua participação ao longo do curso. Na próxima aula, discutiremos de quais maneiras o direito de acesso contribui para o fortalecimento da democracia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto